Aquele que parecia impossível Aquele que parecia não ter saída Aquele que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagro e estou aqui Aquele que parecia impossível Aquele que parecia não ter saída Aquele que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagro e estou aqui Usa-me, sou teu milagro Usa-me, te quero servir Usa-me, sou teu milagro Usa-me, te quero servir Usa-me, eu sou teu milagro e estou aqui Usa-me, oh erro de navi Aquele que parecia impossível Aquele que parecia não ter saída Aquele que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagro e estou aqui Aquele que parecia ser minha morte Aquele que parecia ser minha morte Aquele que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagro e estou aqui Usa-me, eu sou teu milagro Usa-me, eu sou teu milagro Usa-me, te quero servir Usa-me, eu sou teu milagro Usa-me, eu sou teu milagro Usa-me, oh erro de navi Usa-me, sou teu milagro Usa-me, oh erro de navi Usa-me, oh erro de navi Amém